Olha só quem está aqui com mais um vídeo nada trabalhado aqui pro cenário transparente, brincadeira gente, bom, mas né, é um videozinho de tier list, fazia tempo que eu não fazia vídeo de tier list, eu tinha esse hábito antes, mas no passar do tempo acabei esquecendo, pra falar a verdade, é porque é isso né, eu sempre bolo um tema novo e abandono do nada, mas hoje eu lembrei. Então a gente vai fazer uma tier list aqui de Bach, dos personagens mais maneiros até os mais bundas, não vai ser de força, tá certo? Então vamos começar aqui com o Ali Júnior, bom, ele já tem uma categoria aqui pra ele, eu não gosto do Ali Júnior, eu não tenho nem muito o que falar, ele só é ruim, ele é um personagem ruim, ele foi mal desenvolvido, tem dois Orochidopo aqui, por que isso? Ele foi mal desenvolvido, ele bissa a mina do Bach, ele apanha pra cara, olha, eu não gosto do Ali, eu não gosto do Ali, o pai do Ali, o pai do Ali é ruim, porque ele criou esse moleque, então né, acho justo, Bach, porra, Bach, tem que fazer na categoria Júnior, o Bach eu acho ele um protagonista do caralho, eu gosto dele, ele não é o meu favorito da obra, não, 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 eu vou deixar o Bach no Champ, eu não vou deixar nem o Júnior não, tipo ele não é meu favorito, eu acho ele do caralho, Eu gosto dele, falta aquele K de protagonista, pelo menos na minha visão, é legal, ah, ele é Demon Back, não sei o que, mas, sei lá, eu acho mais legal, tipo, o Jack que ele não tem força, ele fez de algum outro jeito, o Hanayama que não herdou alguma coisa, ele só é forte porque é isso, tá ligado? Então, eu acho, eu dou mais valor pra esses outros personagens, o Shiba Shiharu, vou deixar em Champ também, ele, pra quem não tá ligado, ele é aquele cara que aparece na primeira temporada, e que o Bach quebra os dedos usando o olho, é, isso acontece no mangá, eu espero que o anime aborde isso em algum momento, ele é um Yakuza, ele é legal, ele é persistente, ele curte lutar, e ele é fãzão do Hanayama, então, ele tem tudo de bom, né, simples. A mãe do Jack, meio bunda, eu nunca gostei dela, nunca, assim, tipo, ela meio que traiu o Jill e pá, ela é filho da puta, tá ligado? Eu não, eu não acho que ela é ruim, ela sei que você é uma personagem ruim, porque ela é a mãe do Jack, então ela acaba, ela é boa, pelo menos em alguma coisa, mas, eu não, é, é meio bunda, é meio bunda. Esse cara aqui é o doutorzinho lá do, que fez os, os anabolizantes do Jack, né, não, não é ele, é? Pior que não sei, vou deixar em ruim por, na dúvida, eu não lembro quem é esse daqui, tem dois Orochi do, opa, bom, vou, vou deixar os dois no mesmo lugar. Eu vou deixar o Orochi na média, por quê? Eu gosto do Orochi, mas, tipo, pontualmente. Tipo, tem vezes que ele é um personagem mó legal, que ele dá uma surra nos personagens, que ele, tipo, porra, aquela luta dele contra o Dorian, quando ele deu uma zoada no Doyle lá também, foi da hora. Mas aí tu vê a luta dele contra o Musashi, caralho, o maluco só levou um pau, ah, mas Gabriel, eu me amonto o Musashi, é óbvio. É, mas, tipo, eu não entendo, ele conseguiu lutar contra o Yujiro, e, tipo, se equiparar ali quase com o Musashi, ele só mamou e aceitou, é isso, tá ligado? Eu acho que é uma falta de balanceamento por parte do Itagaki, mas, o topo tá ali, o topo tá ali. O Dorian, o Dorian eu vou deixar na média também. Não, sai do meio dos dois Orochi. O Dorian eu vou deixar na média também, porque ele só existe ali. Eu sei, eu tô ligado, eu tô com muita expectativa pra esses personagens, porque mostrou que eles estão ficando mais fortes, né? O Dorian tá lá no dojo do, dojo, nossa, no templo chinês lá do Hetsu, comendo doce, treinando, o Doyle também tá fazendo uns bagulho. Então, é, eu tô com, eu tenho esperança que o Dorian vai ficar mais legal agora, porque ele é bem filho da puta, não é? Vamos combinar. Só deixei ele na média porque eu, por bondade mesmo. Agora, o Doyle eu vou deixar ele na champ. Pô, eu adoro o Doyle, mano. Ele é muito legal, cara. A parada dele ficar cego e ainda aceitar isso numa boa e depois ficar surdo de propósito pra aumentar a sensibilidade do seu corpo, que é um bagulho que não faz sentido. Além de me deixar ansioso, faz ele ser um personagem muito legal, tá ligado? Eu acho que de todos os vilões dessa temporada aí, do Arco da Prisão, ele foi o melhor. Sem dúvida, ele foi o mais legal. Porque ele foi lá, apanhou, pá, não sei o quê, mas tipo, pô, ele não deixa tudo a desejar, tá ligado? No final das contas, eu tava gostando do Doyle. Eu queria que as coisas dessem certo pra ele, diferente de alguns outros. A mãe do Bach, eu vou deixar ela na média. Ela tá ali, né? Ela, coitada. Essa bichinha sofreu bastante, né? Mas quem namorou o Yodiru também é tenso, né? Eu não culpo ela. Só que, sei lá, eu nunca curti muito a banho do Bach. Nada contra, nada contra. Agora, o Gaia, eu vou deixar na Shemp. Eu gosto do Gaia. Cara, eu gosto do Gaia. Mas não do Gaia dessa Netflix aí, que ele ficou meio esquisitinho. Ele ficou meio forte demais. Eu gosto do Gaia do mangá, que ele é mais certinho. Primeiro porque ele é discípulo do Motobé. E eu gosto muito do Motobé, tá ligado? Outra aqui, Dark Tunnel, né? Dark Tunnel Reasons. Eu sempre vou trazer isso aqui, né? E é legal. Aquilo foi uma técnica diferenciada. Che Guevara, ou Che Guevara, né? Que é no mangá. Vou deixar na Shemp também. Muito maneiro esse personagem. Eu adoro a atitude dele. O jeito que ele é meio, tipo, meio malandrão e pá. O design dele. Caramba, cara. Ele é muito massa, mano. Ele não morreu, né? Eu acho que ele não morreu. Porque ele levou aquele soco colossal do Oliva lá. Eu espero que ele esteja vivo. Porque eu adoraria ver ele de novo. Agora, Hanayama. Ah, filho. Hanayama é Yudiro. Não tem como. Se você não entende por que ele tá aqui, vai lá no mangá. Lê o arco do Hanayama na escola. Aquilo é ouro, meus amigos. Ouro. Cara, não interessa quem é o seu personagem favorito. Lê aquele arco. O Hanayama vai virar o melhor. Não tem como, mano. O Hanayama, ele é um brutamonte, coração grande, de legal pra cacete. E quando a mina chega lá pra se declarar pra ele, ele faz o mais racional. Ele tira o pau pra fora e fala. Tu vai aguentar? Não tô brincando. É literalmente isso. Deve tá aparecendo aí na tela. Mano. Tá, mano. O Hanayama é genial. Esse cara é aquele que apanhou pro Sikorsky, né? É ruim. É, não sei. Ele só me deixou com raiva. Não tenho muito o que falar. Ah, o Jack, porra, o Jack vai pra Yujiro, filhão. É, Baki, fica aí, Baki. Você herdou poderes naturais. O Jack, ele teve que trabalhar duro pra isso. Eu gosto disso no Jack. E eu gosto da parada do Jack, que ele é tudo que eu nunca vou ser. Alto e forte. Forte eu até posso ser um dia, mas... Cara, eu acho muito massa o Jack. Ele é enorme, cara. Ele é um personagem muito da hora, mano. Eu acho que ele é até um pouco mais alto que o Hanayama, inclusive. É, eu devo gostar de personagem alto. É por isso que esses dois estão aqui. Mas eu adoro o Jack, mano. O bagulho dele ser esforçado. De ele dar o jeito dele pra sempre estar lá perto do topo. É muito legal, mano. E ele é indiscutivelmente um dos personagens mais fortes de Baki, né? Tipo, não tem comparação, velho. O velhinho, o Kaku Kyle. Que aqui eles cortaram a cabeça dele. O Kaku, eu vou deixar na média. Não tem muito o que falar. Ele é bem side character, né? Ele não tem muita importância na obra. Esse daqui é o Kato, não é? Eu acho que é. Deixa ele... Eu não gosto muito do Kato. Eu não... Não sei. Eu não... Ele não me ganha. Agora, sabe quem me ganha? Ele mesmo. Katsumi Domo. Nossa, esse homem aqui com essa sombrancelha enorme. Meu Deus do céu. O Katsumi é outro, mano. Ele é um exemplo... Ele é tipo o Dopo. Só que melhora. Tipo, o Dopo, ele queria aperfeiçoar o Karate e pá, não sei o quê. Chegar no céu mais forte. Mas o Katsumi, ele deu um passo muito mais largo em tão menos tempo. Que tipo, ele é o... Não tem como, mano. Ele é o Orochi melhor, velho. Tá ligado? Ele lutando contra o Pico. Dando aquele socão lá com a técnica que o Kakukaiu ajudou ele a aprender. Dominando ela rápido. Levando ela ao limite. Mano, é muito bom, velho. O Katsumi é um dos melhores personagens facilmente. Esse daqui é aquele Ozeki que eu não lembro. Eu vou deixar meio bunda, porque eu realmente não lembro muito dele. Ele tá mais importante agora no arco do sumô, que ele é meio tipo o chefe dos lutadores de sumô. Esse é o irmão do médico, né? Vou deixar meio bunda também. Eu não caguei pra ele. Ele é aquele que arranca os nervos do Bak, se eu não me engano, né? Que ele tem essa técnica aí. Nada a ver. A Kozue, eu vou deixar a Shemp. Eu gosto muito dela. E principalmente do Yudiro falando com ela. Que o Yudiro, ele sempre fala com ela tão na moral assim. Ele é mó, tipo, mó legal com a Kozue. Tipo, sei lá. As interações do Yudiro com a Kozue fazem eu gostar um pouco mais do Yudiro, tá ligado? Não sei explicar. Mas ela é o maior personagem da hora. Ela é mó forte, tá ligado? Tipo, ela é o par perfeito pro Bak. O Itagaki construiu a personalidade dela direitinho, mano. Porque eles combinam. No mangá, mostra várias cenas deles se divertindo junto. Tipo, porque eles são moleque, tá ligado? O Bak é um moleque. Ela é novinha também, tipo. E a gente acaba esquecendo isso vendo a obra. Mas a relação desses dois faz tudo ficar juntinho, assim, mano. É perfeita. Ela é perfeita, mano. O Kureja, eu vou deixar ele na média. Eu curto o Kureja. Ele é legal. Ele é um personagem da hora e pá. Não tem muitos feitos. Ele tá ali só pra explicar. Pra ser o médico maromba da equipe. E principalmente agora ele foi deixado de lado completamente, né? Mas ele tá ali, né? Eu gosto dele. Esse eu não faço a menor ideia quem seja esse. Tokugawa. Vou deixar na média também. O Tokugawa é aquele personagem que só serve ou pra explicar o que tá acontecendo em algumas lutas pra gente, né? Que toda luta de Bak tem alguém ali que tá explicando alguma coisa que tá acontecendo. Ou ele tá pra promover os lutadores. Isso pra servir de ponte, tipo, ah, o Musashi ressuscitou. Por quê? Ué, Tokugawa. Acabou. Do nada ele tem uma base secreta no topo do subterrâneo de uma torre. Então, é isso. Tokugawa, ele só serve pra desenvolver o plot. Motobé. Oh, Motobé. Eu vou colocar ele aqui, o Motobé. Ah, eu gosto muito do Motobé, mano. Naquele arco do Musashi, o Motobé, ele é muito maneiro, mano. Que ele dá uma de Batman. Ele malha, fica trincadaço, chega lá pra todo mundo e fala, aí, eu vou te proteger, tá ligado? Eu vou te proteger do Musashi, não se preocupa. Até pro Yujiro, ele chega no Yujiro e fala, aí, Yujiro, eu vou te proteger. Mano, quem de Bak tem, além do próprio Bak, teria culhão pra falar um bagulho desse? Se não, o ninja idoso Motobé. Não dá, mano. O Motobé é o melhor, velho. Não dá. Ele merece ficar aqui. O Oliva, eu vou deixar no Champ. Eu gosto do Oliva. Nada demais, ele não tem efeitos muito bons. Ele só é louco. Ele é o personagem mais quebrado, mano. Ele não faz sentido. Ele apara a bala, ele vira a bola. O cara é uma máquina. E, inclusive, naquela luta que ele perde lá contra o Sukune, não aprovei, não gostei, achei meio forçado. Mas, né, aí já é com o Itagaki. Pico. Eu vou deixar o Pico em Champ também. Eu adoro o Pico. Ele foi um dos melhores personagens até agora. Ele foi um dos melhores antagonistas até agora, né? Tipo, rivais de arco. Porque, diferente dos outros, que, tipo, tinham uma motivação. Os prisioneiros queriam perder. O Musashi queria se tornar o mais forte. O Pico literalmente estava lá. Ele estava andando. Aí veio uma galera ali. Ah, tá bom. Vou desampar o seu forte. E acabou. É isso, entendeu? Pra quem não leu o mangá e tá esperando o anime, vai ver bastante isso. Ele compara todo mundo com dinossauros. E é muito legal, tipo, ver ele comparando o Hanayama com o Triceratops. O Jack como um inseto gigante lá. Porque ele, tipo, tem medo de insetos. É uma força que ele não consegue lutar contra. E é muito legal, mano. O desenvolvimento do Pico é muito da hora. Então, mano, ele merece. Ele merece. Hetsu. Ah, o Hetsu. Eu acho que vou ter que deixar o Hetsu aqui, hein? Será que eu deixo o Hetsu aqui? Ah, eu vou deixar. Eu gosto do Hetsu, mano. Não tem como. O Hetsu, ele é engraçado. Eu acho que um dos bagulhos que mais pega no Hetsu é a inocência dele. Porque ele... Sem brincadeira. Se eu tivesse que falar que algum desses personagens é virgem, é o Hetsu. Não dá, mano. Ele, o Baki elogiando ele lá, ele fica com a bochecha rosa. Ah, mano, vai cagar, mas é o Hetsu, velho. Hetsu é um dos personagens mais legais dessa obra, mano. Não tem como. Ele é muito presente. Ele é muito legal. Os personagens têm o maior respeito por ele. Principalmente o Katsumi, né? Pelo menos, quer dizer, tinha, né? No caso. E, tipo, eu gosto do Hetsu, mano. É uma pena mesmo que ele, né? Spoiler aí pra quem não lê o mangá. Pula uns 30 segundos aí. Ele morreu, né? Foi triste. O Musashi matou ele. Foi... Eu acho que foi desperdício de personagens. Daí eu vou falar a verdade. Acho que não precisava matar o Hetsu. Mas tudo bem. Velho Gigante. Ruim. Eu não gosto dele. Sei lá. Ele só parece ser legal. Aí na primeira luta que ele aparece, ele morre na hora. É, é isso aí. Morre não, né? Ou morre, né? Não sei. Shibukawa. Na média, nada demais. Não tem muito o que falar do Shibukawa. Ele... Ele existe. Pra enfrentar uns personagens gigantes. Mostrar... Ó, as técnicas superam a força, não sei o que. Mas é isso aí. Sikorsky. Ruim. De todos os personagens do Arco da Prisão, eu achei ele o pior. Não gostei muito dele. O Speck. Também ruim. Ele não é pior do que o... Do que o Sikorsky. Tá na mesma média, sim. Mas... Tá ali. O General aqui, eu não lembro. Meio bunda. De novo, ele só serve pra adiantar o plot. Desenvolver alguma coisa. Mas pelo menos ele fez o... O Yudiro rachar o bico de dar risada, né? Naquela... Quando ele apareceu lá pra desafiar o Yudiro numa roupa de... De policial. Numa roupa de combate. Nossa, mano. Aquela... Aquela cena de ouro, velho. Eu já... Eu vou colocar esse cara aqui na frente, que eu não sei quem é. Eu não faço ideia. Ainda vou deixar ele aqui, ali, Junior. Porque... Eu... Se eu não reconheço, eu... Eu parto do ponto que ele é ruim. O velho veneno. Aqui, né? O Yanagi. Eu vou deixar ele no... Meio bunda. O Yanagi, ele é o mais cuzão de todos. Tanto que ele tenta matar o meu garoto Doyle. Ele... Ele fala... Ah, você perdeu o seu orgulho. No Japão antigo, nós matávamos quem não tinha orgulho. Mas te fuder, né? Então é o macaco. O macaco? O magago eu vou deixar na média. Eu gosto do magago. Pra vocês verem. Eu acho o macaco melhor que todos esses daqui. Sim, exatamente. Eu gosto de animais. Não tem muito o que falar, mano. É o macaco. É isso. É literalmente o macaco. O Yoshihiro eu vou deixar na média. É fantasma. Eu só acho ele muito legal. Eu acho ele um Yujiro melhor. Em alguns quesitos. Mas eu prefiro o Yujiro. Só que ele é mais tipo... Ah, mano. Vive a vida aí. Ganhar um dinheiro. Né? Fazer um trocado. Ele é assim, tá ligado? Ai, droga. O Dopo me deu um chute no queixo. Ai, que... Que inconveniência, não é mesmo? Ele é muito legal, mano. Eu gosto do jeito tranquilo que ele leva a vida. E o Yujiro eu vou deixar no topo. Porque eu adoro o Yujiro, mano. Não tem como. O Yujiro, ele é uma força de Bakke que mostra o futuro do Bakke. O que o Bakke pode ser. Tá ligado? Eu não sei como seria daqui pra frente. Porque a bondade do Bakke é muito maior do que a maldade que ele tem. Porque o Yujiro, ele é um demônio. Né? Só isso. E eu não acho que o Bakke teria um filho e faria o filho passar por tudo isso. Pra ele enfrentar o próprio filho. Tanto que ele falou que o problema dele é com o pai dele. Ele não tem muito isso. Então eu acho que o Bakke seria um bom jeito de assentar a geração dos Rama. E deixar o demônio Yujiro pra trás. Mas eu adoro Yujiro, eu não tenho o que falar. Ele interagindo com os personagens é sempre muito legal. Eu nunca sei o que esperar dele. Ele sempre mete o logo de um jeito diferente. Então é isso. E o Yujiro merece. Essa foi a minha lista. Almoçado, o que vocês acharam? Tem alguma coisa balanceada aí? Porque nos últimos tier lists que eu fiz. Meu Deus do céu. Faltava só me crucificar. Porque tinha muita gente me criticando. Então deixa a opinião aí de vocês. Beleza? E se quiserem eu posso fazer uma tier list mais completa. Colocar mais personagens ainda. Só que sobre a força dos personagens. Pode ser? Bom. Se inscreve aí. Deixa o like. Tamo junto, gente. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.